Boas pessoal, vou-vos mostrar neste vídeo como resolver um problema bastante com os laptops da MSI, que é o Please Change Product Name. Normalmente acontece quando fazemos formatações ou mesmo uma reparação no laptop, onde esses dados simplesmente somem da BIOS. Com isso não conseguimos utilizar corretamente aplicativos do MSI, como o Dragon Center e outros. Façam download do programa que está na descrição e vão fazer os seguintes passos. Quando tiverem o ficheiro, vocês vão descompactá-lo. Abrir o ficheiro e dentro da pasta Type 11, vocês têm outro ficheiro chamado Type 11 CMD, onde vocês vão clicar com o portão direito e editar. Neste local aqui, vocês vão pôr o nome do vosso produto. Tomem atenção para ter a certeza que é o produto correto que vão colocar, colocando também os três últimos dígitos. Isto porque quando gravarem, ele vai se tornar só de leitura. Mas se tudo correr bem e o vosso registro não tiver nome ainda, isto vai funcionar. Após colocarem o nome do produto corretamente e terem certeza que é esse o produto, vocês vão guardar o ficheiro. Depois vão clicar com o botão direito e executar como administrador. Neste momento o programa ocorreu, mas ainda não vai aparecer nada, vocês precisam reiniciar o computador. Eu já fui a Bios ver se resultou e já tenho o nome do meu produto. Neste momento vocês podem abrir o Dragon Center e usufruir de todas as aplicações respectivas para o vosso modelo. Se precisarem por algum motivo voltar a mudar o nome, o processo é um pouco mais complicado, por favor entrem em contato comigo e vou vos mostrar como. Espero que tenham vos ajudado e resolvido o vosso problema e se sim por favor deixem o like e qualquer outra dúvida por favor comentem que eu estou aqui para vos ajudar. Obrigado por assistirem e até breve.